Olha o almoço do dia, aqui temos cerveja sem álcool, cerveja sem álcool aqui para começar o almoço, temos pipoca, pão, queijo, mariola, alho, cebola, amendoim, carambola e o arroz feito na hora aqui, olha, com peixe trilha. Você já viu falar do peixe trilha? Para você do blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no youtube, paulo roberto maciel. Olha aqui, pipoca. Hoje é quarta-feira, dia 4 de maio de 2022. Pipoca. Fiz essa pipoca sem gordura alguma, tá? Sem óleo, sem gordura. Ó. Aqui uma cerveja sem álcool, não bebo já mais de 5 anos, não bebo nada de álcool. Aqui tem um pão francês. Eu adoro o pão francês. Muito bom, meu. Bom. 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 Bem. Bom. Bom. Olha a banana, é um tipo de mariola, chamada popularmente mariola. Olha o meu arroz com peixe trilha, já ouviu falar de peixe trilha, olha ai, é igual a sardinha, vou ter pimenta malagueira, gostei desse peixe trilha, não tinha comido ainda não, gostei mais porque tem um gostinho, tem um sabor de camarão, ele é meio róseo, eu acho que ele, olha ai, ele pega o, não sei se ele é criado, produzido junto com camarão, ele é róseo, aquela corzinha do camarão, tem o gosto do camarão, gostei. Olha ai, muito bom. Olha ai, o alho, o alho em natura você aproveita todos os nutrientes. Tem um amendoizinho aqui também, olha o queijo. Cebola branca, cebola de cabeça, tem uma carambolazinha aqui, olha, tem uma carambolazinha pequena, fica pequena ainda, pequena e verde, tem que deixar madurar. Olha, aprovado o peixe trilha, se você for comprar, pra mim, é aprovado. E agora, vou continuar comendo. Para você do blog, repórterpaulomarcial.blogspot.com, tem pipoca aqui ainda. Estou de frente pra rua Humberto de Campo. Em frente ao imóvel número 51 tem uma galeria com um buraco causando perigo ao trânsito já por mais de um ano. E até agora a prefeitura não fez nada, hein. Não sei o que eles estão pensando da vida, não. E essa rua, já o Dati Rachid, olha, de vez em quando o carro desliza por aqui, porque o paralelepípeda é muito liso. precisa de uma camada asfáltica grossa, ou então, bloquetes, né. que dá mais estabilidade ao veículo, olha aí. Agora, aquele buraco ali na rua Humberto de Campos, em frente à casa número 51, mais de um ano, gente. Secretaria de Obras da prefeitura não fez nada. Olha lá o carro, como para, pra passar. Não dá pra passar dois carros, não. E não tem calçada pra pedecer a rua. Então é uma dificuldade, gente. Prefeitura inativa, meu Deus do céu, inoperante. A travessa já o Dati Rachid também precisa de uma camada asfalto. Pera aí. Nada é feito. Hoje, quarta-feira, 4 de maio de 2022.